Os Estados Unidos têm no filme a sua identidade. Tanto quanto a gente quer falar que na telenovela está a identidade brasileira. Não, amor! Deixa ele embora! A casa caiu, cara! Ah, desgraça! Tem mais Brasil na novela do que no Jornal Nacional. A USP foi apontada em 2023 como a melhor instituição de ensino superior da América Latina. E muito desse reconhecimento vem do desempenho excepcional das suas pesquisas. Hoje, vamos conhecer mais uma delas. Na década de 90, a telenovela brasileira virou o foco de um grande estudo feito aqui na ECA, a Escola de Comunicação e Artes da USP. Na ECA surgem os estudos sobre telenovela, o Centro de Estudos de Telenovela da ECA USP, exatamente para desenvolver conhecimento sobre esse objeto. Não me deixa! Me escuta, Duvaldo! Eu te imploro! Eu te suplico! Eu te amo! Esse objeto que faz parte da vida do brasileiro de origem popular. Esse gosto pela telenovela, uma boa história contada, qualquer um para para ouvir. Eu não me conformo, meu Deus, depois de 17 anos! Eu fico olhando para você assim, eu tenho a impressão que eu estou sonhando. E o meu caso foi fazer um estudo de recepção de telenovela. Passávamos todos noveleiras, queríamos estudar tudo. A metodologia desse trabalho que eu estou me referindo era a novela que estava no ar. Porque a gente ia entrar na casa das pessoas para assistir com elas a novela. Então, foi a indomada. Eu não posso, é justamente por causa desse presente que o senhor está me dando. A questão da telenovela, e até da primeira telenovela, as outras telenovelas, a partir de 50, foram um pouco assim, né? Quer dizer, muito, vamos dizer, fantasiosas. Hoje você conheceu mais uma pesquisa que marcou esses 90 anos da USP.